Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4 e com o filme Dragon Ball Super Broly vimos a volta do lendário Super Saiyajin. Além do design novo, você notou outras diferenças? Pois bem, fica comigo nesse vídeo porque hoje veremos as principais diferenças do Broly antigo para o atual. Já curtiu? Então já capricha no like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, sem dúvidas, Broly retornou em grande estilo e apesar de ter sua história repaginada, sua essência foi mantida e principalmente melhorada, fazendo com que seu filme seja um dos, se não o melhor de toda a franquia Dragon Ball. Então veremos agora as principais diferenças entre o Broly de 1993 para o Broly atual. E a primeira delas é Suas Origens Diferentemente da história do longa de 1993, em Dragon Ball Super, o Rei Vegeta não ordenou que Broly e seu pai, Paragas, fossem assassinados. Em vez disso, o bebê foi enviado em uma cápsula a um planeta inóspito e habitado apenas por criaturas. Na primeira aparição do personagem, ele e Paragas foram salvos graças a seu poder oculto. Já em Dragon Ball Super, ele teve a sua origem reescrita, pois apesar de ser o Saiyajin com maior potencial, ele ainda era apenas um bebê e não sobreviveria aos ataques de um adulto. Além de tornar a origem do personagem bem mais coerente, foi interessante mostrar, de certa forma, um outro lado do Rei Vegeta, que mesmo sabendo o que o futuro poderia oferecer, ainda deixou que Broly sobrevivesse. Personalidade Em um lendário Super Saiyajin, Broly escondia sua verdadeira personalidade por causa do dispositivo que seu pai usava para controlá-lo. Em sua forma base, com seu poder contido, ele aparentava ser um rapaz tímido e calmo, porém, escondia um verdadeiro demônio dentro de si, sendo extremamente mau e sádico quando se transformava. Lembrando aí a crueldade de Vegeta, na época em que era vilão. Já em Dragon Ball Super, Broly é bem diferente. Não esconde uma personalidade cruel. Na verdade, ele é um guerreiro que luta simplesmente por obrigação. De certa forma, ele lembra um pouco Gohan, que também possui um potencial absurdo, mas que não gosta de combates. Motivação Porém, o que o deixava irado de verdade, era o trauma de infância, Por ter que aturar Goku chorando sem parar, quando os dois ainda eram bebês. Já no filme novo, Broly nem sabia da existência de Goku. E sua motivação era realizar a vingança de Paragas. Pois ainda que não mostrasse desejo por lutar, ele respeitava o seu pai. Transformação de Super Saiyajin No filme de 1993, Broly e Paragas já tinham conhecimento sobre a transformação de Super Saiyajin. E o poder do guerreiro lendário superava o de todos os guerreiros Z lutando juntos. E o seu potencial já era conhecido. Já em Dragon Ball Super, Paragas e Broly desconheciam o verdadeiro potencial de sua raça. E o personagem foi evoluindo aos poucos, apanhando bastante e acabou se tornando mais forte por causa de sua raiva incontrolável. Explosão de fúria e humanidade Em 1993, a transformação de lendário Super Saiyajin se deu devido ao ódio de Broly por Goku, que não o deixava descansar por causa de seu choro. Algo totalmente mal feito e sem sentido. Já em Dragon Ball Super, o roteiro resgatou algo marcante da franquia. Que são as explosões de fúria que fazem os seres da raça guerreira evoluírem por causa de suas emoções. Já no filme, Broly liberou seu verdadeiro potencial ao presenciar a morte de Paragas. Ficando descontrolado e finalmente chegando a sua transformação lendária. Além de resgatar algo que a maioria dos fãs de Dragon Ball sentia falta, mostrou um lado mais humano do personagem. Que se importa com seu pai. Algo bem diferente do Broly do primeiro filme, que matou Paragas de maneira cruel. Racionalidade O Broly do filme Dragon Ball Super é mais racional quando está em sua forma base. E ainda que não seja do tipo que fala muito, seu vocabulário não se resume praticamente a palavra Kakaroto. Porém, a situação muda após ele se transformar em Super Saiyajin. Enquanto o Broly do primeiro filme revela sua verdadeira personalidade e começa a falar mais, apesar de continuar falando Kakaroto sem parar. Já o Broly do novo filme fica descontrolado e não fala nada, se adequando bem a sua nova história. Já que ele não é mau, mas não tem controle de seu enorme poder. Versão melhorada O Broly antigo encantou os fãs de Dragon Ball basicamente por seu grande design e por ser um Saiyajin extremamente top. Exatamente. Já o novo personagem pode oferecer grandes novidades à franquia, controlando sua transformação e quem sabe futuramente se tornando um novo aliado que pode proporcionar grandes lutas a Goku e também a Vegeta. E é claro, ajudar os outros personagens do universo 7 e seres de outros universos, como o de Jiren, por exemplo. E aí pessoal, gostou das mudanças que ocorreram no personagem? Quais outras você conseguiu notar? Deixe aqui nos comentários. E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!